Bem-vindos ao planeta Terra, verme e vírus. Na batalha de hoje, vocês precisam provar qual é o mais forte e mais preparado para dominar o planeta e, por fim, a humanidade. Em relação aos humanos, organizem as suas cartas que a missão V-19 começou. Apresentem-se, guerreiros. Dados lançados, verme. Você pode dar o primeiro passo. O que você pretende fazer? Minha primeira carta será o Vigário Vigarista. Vou gerar seguidores para venerar o Criador Superior, ou seja, eu, e aquele. Assim, vou dar início ao meu exército vérmico e acabar com isso daí. Bem pensado, verme. Com esta carta, metade da população foi atingida pela força do Vigário Vigarista e transformou-se em uma massa de acéfalos repetidores da palavra. Mas, e a outra metade? Como irá convencê-los? Eu, eu vou começar jogando duro. Desde já, eu lanço a minha arma mais poderosa, capaz de deixar todos os humanos sem contato físico. Eu lanço o Espirro Global. Audacioso vírus. Sua carta demonstra totalmente sua força de ataque. No entanto, é um contágio inicialmente lento. É preciso contar com a falta de cuidado e empatia dos humanos. Prevejo o caos evidente à frente. Caos, caos, caos. Isso daí é tudo armação desses bolches para dominar a economia mundial e me derrubar. Mas eu tenho um memorando de ginasta. Vamos converter esse Espirro numa corezinha. Uma corezinha. Maravilhoso, verme. Eu não ouso duvidar de suas habilidades de ginasta, como tão bem você demonstrou a todos nós. Pelo visto, você conhece sua trupe, não é mesmo? Bom, eu vou aproveitar toda essa confusão e usarei o meu alto poder de disfarce. A capa corizada. Assim, os humanos de baixo teor intelectual continuarão a me achar inofensivo. E viva a metamorfose vírus. Os humanos são seres facilmente manipuláveis, não é? Isso é glorioso. E pelo visto, a bola luminosa não se engana. Sim, eu vejo aqui o surgimento de uma pequena massa reunida de atletas gritando Corzinha, Corzinha, de dentro dos seus carros. É muito bom. Nós não temos medo. Vou chamar todos para o acotovelamento cloroquinado. Vamos cantar, vamos dançar e cuspir nas ruas. Com nossas armas de proteção. Nossas capas de imbecilidade. De invisibilidade. Incense disso daí. Uau! É isso que eu chamo de uma carta estratégica. Bravo! Preciso cumprimentar também o seu ótimo senso de humor, Verne. Inclusive, eu vejo aqui que você ganhou muitos apelidos em reconhecimento às suas sábias palavras. E elas realmente emocionaram a classe de humanos. Eu vejo grupos verde, amarelo, nas ruas e como gritam. Eles são agressivos também. Espetacular! É disso que precisamos. É disso que precisamos. Ora, ora, Verne. Não me deixe a outra escolha. Estratégicamente, vou usar o teu poder a meu favor. Lançando a carta, a teia virtual. Eu vou usar o tiozão para disseminar essa armadilha com informações adulteradas a todas as classes sociais. E por falar em estratégia, uma resposta à altura, vírus. Perfeito! Precisamos reconhecer um guerreiro que consegue subverter forças externas e usar do poder adversário ao seu favor. Eu me impressiono ainda como a espécie humana é capaz de crer em tudo o que ouve, vê ou pior. Até o que não faz o menor sentido. Estão todos a compartilhar espirros e informações falsas e isso não podia ser melhor. Mas o que que é isso? O que que é isso? Tá querendo a nossa hemorroida? Tá pensando que pode usar um dos meus soldados? Eu sou o verme! Eu que mando nessa porra! Eu vou lançar o exército de robôs! Eu vou atacar tudo isso daí, de coricinha! Vão voltar a abrir os negócios! Vamos pra rua! Vamos levar vovó pro shopping! A economia não pode parar! É só apertar aqui! Eu percebo que ambos sabem usar o recurso de adversários ao seu favor. E é exatamente por isso que vocês foram selecionados pra essa missão. Aqui a gente não busca ética ou verdade, apenas dominação. Graças a vocês, ela já começou! Os humanos estão mesmo enlouquecendo. Alguns gritam, espumam, outros batem em objetos. E a maioria, em suma, nem pensa mais. Age totalmente por impulso. Eu agradeço os esforços. Valentes guerreiros! Mas, a partir de agora, deixamos que a própria raça humana destrua a si mesma. Afinal, em poucos anos, eles nem se lembraram de mais nada mesmo. Não, não, como é que é? Oi? A raça, a raça não pode acabar? Precisa fazer o meu essêncio? O que é isso daí? O Alvin, qual é que é o teu problema? Tá acabando com todo mundo? Não era isso que era combinado, não? Tinha que ter que ver o essêncio! O que é que tem que dominar essa porra toda? Que tipo de coisa é? Que espumam? O que é teu problema? Volta aí, volta aí, se eu é homem! Volta aí, se eu é homem! Marcelo, ai, tu mesmo! Tu tá bem? Deixa eu te contar! Sonhei contigo! Uhum! Mas escuta essa! Sonhei contigo! Sonhei contigo! Enqu бизнес! Foi o teu problema! Um abraço! Você tem que ving exportar! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.